Tem 11, processo 48.552.77.2010.2. Resultado das audiências públicas nº 41 de 2012 e 72 de 2014, instituídas com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da Resolução Normativa 334 de 2008, que trata da regulamentação dos controles prévios e a posterior sobre atos e negócios jurídicos entre as concessionárias, permissionárias e autorizadas e suas partes relacionadas. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Cufino, informo que há pedido de sustentação oral. Esse item eu já trouxe a precessão do colegiado no final do ano passado e em função de uma solicitação da BDIB, que é em sustentação oral, eu retirei de pauta e nós tivemos a oportunidade de analisar algumas contribuições que foram aportadas depois daquele período, agora então está em condições de ser deliberada. Então, no período de 1º de junho a 1º de agosto de 2012, foi realizada a audiência pública 41 de 2012, visando discutir com a sociedade a revisão da Resolução Normativa 334 de 2008, que regulamenta o tema dos contratos entre partes relacionadas. Com base nas contribuições recebidas e estudos adicionais realizados, após alterações com diversas instituições, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira apresentou em 17 de outubro de 2013, uma segunda proposta para a regulamentação do compartilhamento de recursos humanos e infraestrutura e instaurou a consulta pública 12-2013. Como resultado, foi instaurada a audiência pública 72, agora já 2014, com o objetivo de colher subsídios adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração desta resolução, com relação à regulamentação para o compartilhamento de recursos humanos e infraestrutura. Em 15 de dezembro de 2015, retirei, como eu já mencionei, este processo da pauta da 47ª Reunião Pública de Diretoria, dada a manifestação da BDIB, com o objetivo de aprofundar a análise de alguns pontos que, naquela época, foram apresentados. No período de 14 de dezembro de 2015 a 11 de janeiro de 2016, foram recepcionadas contribuições adicionais sobre o tema de alguns agentes relacionados. Em 25 de janeiro de 2016, foram realizadas reuniões de minha assessoria e a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, com a Coppel e Taísa, a pedido dessas, para apresentar esclarecimentos sobre suas contribuições. É o relatório. Há um pedido de sustentação oral do Dr. Wilson Marques, de Almeida, diretor do Sinergia São Paulo. Informando que o senhor tem até 10 minutos para a sustentação oral. Bom dia a todos os componentes da mesa. Bom dia a todas e a todos que participam dessa reunião. Eu represento os trabalhadores das empresas de eletricidade do Estado de São Paulo. Estou aqui acompanhado com os companheiros que representam, trabalhadores do Mato Grosso do Sul, Tocantins e do próprio Distrito Federal. E o nosso objetivo e a nossa participação nessa audiência pública é, mais uma vez, sempre que participamos, no caso aqui da reunião pública ou das audiências públicas, é cobrar, é solicitar da ANEL que, dentro do setor de eletricidade, tem uma parte do setor de eletricidade que a ANEL não conhece, a ANEL desconhece essa parte. E, para nós, nós consideramos uma parte importante, que tem que ser levada em todos os atos regulatórios da ANEL, que são os trabalhadores. Nós temos buscado, da maneira que o nosso conhecimento permite, da maneira que o nosso recurso permite, dar a contribuição dos trabalhadores nos atos regulamentares da ANEL. Mas o que nos frustra nesse nosso objetivo é que a ANEL não leva a contribuição, não leva os trabalhadores naquela consideração que nós consideramos da importância que tem os trabalhadores do setor elétrico. Essa decisão que vai ser tomada aqui no ponto 8, é uma decisão que cria uma nova figura de trabalhadores no país. É uma decisão que muda a constituição da legislação trabalhista, CLT. Porque nós estamos discutindo que teremos trabalhadores que poderão trabalhar em mais de uma empresa com um registro só. Nós já participamos dessa discussão, porque essa discussão na ANEL começou em 2008, com a nossa participação, tem no relatório da ANEL a nossa participação. Nós temos nos apresentado aqui na ANEL com nossos representantes e participamos da audiência pública que aconteceu no dia, em janeiro de 2015. E protocolamos as preocupações dos sindicatos, do Sindicato de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do Tocantins, que eram as preocupações dos trabalhadores. Preocupações essas que já tinham sido enviadas via os trâmites normais da audiência pública. E essa contribuição que nós fizemos no início de janeiro, ela veio ser colocada na nota técnica 331, que foi publicada no dia 9 de dezembro. No item 103 da resolução da nota técnica, ele coloca, serão deixadas para o momento posterior também as contribuições dos sindicatos, Sinergia, Sinergia CUT, STIEC, FITUESP e SPET. No sentido que esse normativo deveria proibir a terceirização, no mínimo, nas áreas fim das concessões, restringindo-se a regulamentar apenas sobre os compartilhamentos dos processos. E traz no item 104 as dúvidas que o sindicato traz sobre o que é os itens que têm que ser compartilhados, como se dará, como pode acontecer o compartilhamento entre empresas de holdes diferentes. Tem no item 105 a preocupação do sindicato, dos trabalhadores, sobre a questão de como fica a regulamentação dos acordos coletivos de trabalho. Tem no item 106 da nota técnica, a questão do exemplo que trouxemos no nosso documento entregue, na audiência pública, de que em São Paulo nós temos, por decisão de legislação paulista, a obrigatoriedade de ter um representante dos trabalhadores no Conselho de Administração e nós colocamos essa contribuição para ser feita nas discussões que a NEO faz sobre a questão da relação do trabalho. Porém, o espanto que a gente é pego é que, mesmo depois de expedida a nota técnica dia 9 de dezembro e expedida a minuta da resolução para essa reunião pública, a ANEEL, citou no relatório do relatório agora, se reuniu com as empresas do setor. E nós temos uma gama muito grande de correspondência dos trabalhadores pedindo para que os trabalhadores pudessem ser ouvidos e a ANEEL ignora esse pedido. Então, a nossa preocupação agora, fomos surpreendidos com essa matéria, inclusa na reunião de hoje, até porque mudaram, inclusive, o nome do processo que vinha sendo discutido. O processo que vinha sendo discutido, que é o processo que está em discussão, o 48.500.005277-2010, era um processo que discutia subsídio para a regulamentação do compartilhamento de recursos humanos e infraestrutura. Esse era o nome até a chamada dessa reunião. Para mudar, para quem entrou na pauta, por isso os trabalhadores foram surpreendidos, inclusive, não foi possível a gente até se preparar, o processo de compartilhamento de recursos humanos e infraestrutura, que vinha sendo discutido desde 2008, mudou para regulamentação dos controles prévios e a posteriores sobre atos e negócios jurídicos entre as concessionárias, permissionárias e autorizadas e suas partes relacionadas. Mudou, inclusive, o nome do processo, sendo surpreendido com um processo novo, que traz uma minuta de uma nota técnica, traz uma minuta de uma nota técnica, que não... uma proposta, uma minuta de resolução para ser deliberada aonde? Hoje, que tem a nota técnica embasada que as considerações dos trabalhadores serão remetidas para o futuro, serão remetidas para o futuro, e a proposta de resolução traz um alcaboço jurídico e uma série de termos técnicos que eu, às vezes, uma parte que eu até fico preocupado se as empresas próprias entenderam o que a NEL está querendo saber. Então, é uma proposta de resolução totalmente complexa para que a gente pudesse participar. Nós teríamos que ter um tempo maior para poder debruçar nossos assessores, as pessoas que nos ajudam para essa nota técnica. Não mandamos contribuição para a NEL quando foi publicada a minuta, até porque a minuta foi publicada só no relatório, só no processo, não foi tornado público por outro meio da NEL, não mandamos, e também não teria condição de mandar, dada a complexidade que é essa resolução. Portanto, nós, mais uma vez, a gente vem aqui questionar esse posicionamento da NEL, questionar a posição da NEL que ela se coloca que não é papel da NEL de interferir no processo de trabalho, na relação trabalhista, mas a hora que a NEL toma essas medidas, a NEL está tomando parte, está intervindo no processo de relação trabalhista e está intervindo, tendo lado de intervenção no processo. Era o que eu tinha. Obrigado, senhor Wilson. Procuradoria. A procuradoria entende que a minuta de resolução normativa está juridicamente adequada em condições de ser deliberada pela diretoria. Vou passar a fundamentação, depois eu faria alguns comentários sobre o que o senhor Wilson comentou na sustentação oral. Então, a audiência pública 41-2012 e a também 72-2014 receberam no total 491 contribuições de 39 diferentes participantes, grande parte delas versando sobre os temas compartilhamento de infraestrutura e de recurso humano, estrutura de governança para distribuidoras e dispensa de anuência prévia. Todas as contribuições foram analisadas pela SFF, cujas conclusões encontram-se relacionadas nas notas técnicas nº 330 e 331 de 2015, ambas de 9 de dezembro de 2015. A tabela a seguir apresenta uma síntese das análises realizadas dessas diversas contribuições. Então, aí tem um resumo das duas audiências públicas, um conjunto de 124 contribuições foram acatadas, parcialmente acatadas as outras 104 e não acatadas 138 e não aplicável, porque de fato tratava de tema que não era objeto da audiência, 125. A presente proposta traz significativas alterações em relação à resolução normativa vigente a 334-2008, seja em aspectos formais, com total renovação da estrutura da norma, seja quanto ao mérito dos assuntos tratados, como, por exemplo, a possibilidade de celebração de contrato de compartilhamento envolvendo gastos administrativos, o que antes era vedado. Assim, passa a seguir a comentar as principais inovações e características da resolução normativa proposta. O primeiro avanço relevante diz respeito ao próprio conceito de parte relacionada. Além da definição utilizada anteriormente, que remetia apenas aos controladores, suas sociedades controladas e coligadas, bem como a controlada e coligada de controlador comum, acrescentou-se também como parte relacionada a determinada empresa, seus administradores e diretores. quando o objeto do negócio for estranho às competências e atribuições estatutárias inerente ao cargo. As pessoas jurídicas que possuam direitos ou diretores ou administradores em comum, indicados pelos acionistas controladores, quando estes representam a maioria do capital votante em cada empresa. e as pessoas jurídicas que possuam diretores ou administradores comuns à permissionária. Os novos conceitos foram trazidos da cláusula exposta no contrato de concessão e de permissão os itens 1 e 3 desde 2008 figuram na subclausula primeira da cláusula sétima das permissionárias, já o item 2 foi extensivamente debatido por conta do processo de renovação das concessões de distribuição no âmbito da audiência pública 38 2015 constando das minutas dos novos contratos ressalta-se ainda sobre este último item a emissão da procuradoria federal do processo do parecer número 557 2015 à luz da deliberação da CVM 642 2010 e do pronunciamento CPC nº 05 validado a aderência do item ao conceito de parte relacionada desse modo esses conceitos foram internalizados no regulamento como regra geral para a celebração de contratos com as partes relacionadas a presente minuta de resolução estabelece que os atos e negócios jurídicos devem ser estabelecidos em condições estritamente comutativas ou seja as clausas econômicas e financeiras do contrato devem ser compatíveis com as práticas do mercado em atos ou negócios jurídicos versados sobre bens ou serviços substitutos além disso o delegatário de serviço público de energia elétrica que constatará a inadimplência de sua parte relacionada deverá em até 90 dias tomar todas as medidas ao seu alcance para reaver seu crédito e informar tal situação anel por meio de relatório fundamentando em até 30 dias após esse prazo sob pena de incorrer infração de má gestão de seus recursos econômicos financeiros já com relação às regras específicas a norma proposta apresenta aquelas que devem ser observadas nos contratos cujo objeto compreenda fornecimento de tecnologia prestação de serviço mútuo pecuniário e compartilhamento de infraestrutura ou de recursos humanos no caso de mútuo pecuniário nos casos em que delegatário de serviço público de energia elétrica figurar na condição de mutuante esse deverá durante a vigência do contrato apresentar superávit financeiro anual e permanecer adimplente com suas obrigações tributárias previdenciárias trabalhistas e setoriais e não poderá ter outros contratos de mútuo ativo em situação de inadimplência por parte do mesmo mutuário definiu-se ainda que o prazo de contrato não poderá ultrapassar 24 meses já na situação em que a delegatária de serviço público estiver na condição de mutuário deverá ser observado apenas que os recursos captados deverão ser investidos no serviço público de energia elétrica e que o prazo de contrato não poderá ultrapassar 48 meses exceto quando celebrado com instituições financeiras de fomento cabe mencionar que no caso de contratos de prestação de serviço de compartilhamento de infraestrutura e de recursos humanos desde que tenham sido anuídos previamente pela ANEL esses poderão ser prorrogados mediante requerimento protocolado pela interessada em data anterior alterno de sua vigência no qual demonstra inequivocamente a vantagem operacional econômica e financeira para o agente contratante em aditar a vença frente a uma nova contratação uma inovação nesse sentido foi a de que na hipótese do protocolo de requerimento de prorrogação se dar com uma antecedência superior a 90 dias do fim da vigência original a ANEL poderá emitir despacho autorizando a prorrogação em questão até a data da deliberação sob a anuência do pedido de prorrogação em caso de indeferimento do requerimento a ANEL concederá um prazo não superior a 120 dias para desfazimento do negócio um dos temas mais discutidos no âmbito desse processo foi a forma do rateio de custos no caso de compartilhamento de recursos humanos propõe-se que tal rateio se dê de forma proporcional ao ativo imobilizado bruto no agente participante do compartilhamento ressalva-se que a critério da ANEL no caso de aplicação de critério regulatório resultar em distorções relevantes comprovadas pelas interessadas em relação ao rateio da despesa anualmente reconhecidas ou fatores multiplicadores considerados para o ativo imobilizado na forma de rateio poderão ser ajustados a fim de não prejudicar os agentes com receitas e tarifas reguladas e para atenuar a distorção da fruição dos recursos verificada ademais a cota de cada distribuidora no rateio não poderá ultrapassar o limite correspondente a 40% do montante da despesa da sua rubrica pessoal registrada no balancete mensal padronizado referente ao mês de dezembro do ano anterior ao do pedido de anuência no caso de aplicação do ajuste citado no parágrafo anterior o limite passa a ser de 20% no caso de compartilhamento de recursos humanos pela distribuidora essa deverão manter a autonomia integral dos processos de operação e engenharia e de ouvidoria com relação aos processos relativos a áreas de suprimento contábil comercial financeira de auditoria além de outros a critério da ANEL as distribuidoras deverão no período de anuência prévia apresentar a forma de gestão a ser aplicada aos referidos processos de modo a evidenciar sua autonomia para que o serviço concedido se mantenha adequado por todo o período de contratação sendo que a ANEL poderá demandar autonomia integral ou parcial dos processos outro tema amplamente discutido nesse processo foi a adoção de regras mínimas de governança pelas distribuidoras que optassem pela realização do compartilhamento de recursos humanos a fim de manter a individualidade administrativa e operacional das concessões considerando os avanços sobre o tema discutidos no âmbito do processo de renovação das concessões de distribuição e pela necessidade de regulamentação ampla sobre o tema da governança optou-se na presente norma por incluir um comando de que as distribuidoras deverão se ajustar a tal posterior norma da ANEL que vai ser ainda emitida sobre os mecanismos de governança a serem aplicados em sua organização sobre os controles prévios a posterior a norma proposta apresenta uma relação dos contratos dispensados de anuência prévia incluindo além daqueles dispensados anteriormente pela resolução vigente a 334 os seguintes contratos de comercialização de energia no âmbito do ambiente livre celebrado por delegatário do serviço público de geração de energia elétrica esse não precisa de anuência prévia porque é um contato regulado relativos à execução dos programas de eficiência energética de pesquisa e desenvolvimento tecnológico regulamentados pela ANEL relacionados à construção e operação de empreendimentos de transmissão licitado inclusive de empreitada e de operação e manutenção ou de reforço e instalações autorizadas pela ANEL desde que se comprovem até 30 dias a comutatividade da operação e também de empréstimo e financiamento celebrado entre agentes do setor elétrico e instituições financeiras de forma que sejam suas controladoras coligadas ou ainda a sociedade de controlador comum ou agente desde que em condições equivalentes ou mais favoráveis às de mercado a gestão normativa 334 de 2008 estabelecia que eram dispensados de anuência prévia contratos cujos gastos anuais fossem inferior a 0,5% da receita operacional aí tem um conjunto de regras que era dispensado cabe destacar que se for identificado que o contrato entre partes relacionadas foi executado em condições não comutativas mesmo que o contrato não tenha sido formalizado por escrito em um instrumento jurídico a ANEL poderá exigir sua imediata adequação ou interrupção sem prejuízo das sanções aplicáveis em caso do contrato essencial à continuidade do serviço de eletricidade ANEL poderá conceder prazo não superiores 120 dias para sua regularização a minuta de resolução em ANAS estabelece ainda as informações básicas sobre as contratantes e sobre os contratos pretendidos e os documentos essenciais a comprovação da comutatividade das clausas econômicas e financeiras das regras específicas que devem ser enviadas pelas empresas para obtenção da doença prévia da ANEL já no âmbito das disposições finais e transitórias estabelece que os contratos envolvendo compartilhamento de recursos humanos anuídos em caráter excepcional em razão da segregação de atividades estabelecidas pela lei 10.848 de 2004 cuja prorrogação tenha sido aprovada pela ANEL nos termos da resolução normativa 489 de 2012 serão admitidos por mais 60 dias a contar da entrada em vigor dessa norma ademais caso interessada protocolo dentro do prazo referido requerimento de celebração de novo contrato de compartilhamento de recursos humanos anuência ao contrato vigente fica prorrogada até a data da deliberação da ANEL considerando as inovações apresentadas em especial em relação ao critério de rateio dos custos do compartilhamento de recursos humanos se prevê que a ANEL irá revisar a resolução proposta em até 3 anos após sua publicação e aqui o último toque diz respeito às contribuições adicionais recebidas após aquela reunião pública ordinária no 47 que eu mencionei que como a norma foi disponibilizada quando eu disponibilizo com antecedência em relação àquela reunião algumas contribuições ainda foram apresentadas e nós então analisamos todas elas então a Copel apresentou questionamento acerca da possibilidade de compartilhamento de infraestrutura entre empresas do setor elétrico e empresas do mesmo grupo que atua em outro segmento destacando que o artigo 18 da norma proposta qual trata do compartilhamento de instalações regulado por meio da resolução normativa da resolução conjunta ANEL ANATEL ANP número 1 99 2 de 2001 e da resolução 581 de 2002 não se aplica ao compartilhamento de infraestrutura do período do prédio administrativo e equipamentos e de sistemas de informática argumentou ainda que a possibilidade de empresas externas ao setor elétrico participarem do rateio de infraestrutura preserva a individualidade dos concessões do setor elétrico e contribui para a modicidade tarifária isso é o argumento da Coppel cabe destacar que a minuta de resolução define expressamente que a infraestrutura compreende bens móveis e imóveis que possam ser compartilhados entre diferentes empresas tais como sistema de informática telefonia terreno de edificações bem como facilidades acessórios e acessórios a eles além disso contempla a possibilidade de celebração de contrato de compartilhamento de infraestrutura administrativa e de recurso humano desde que observado o princípio da individualidade de cada delegação de serviço público e de empresa elétrica dessa forma resta clara a possibilidade de compartilhamento de prédios administrativos e equipamento do sistema de infraestrutura entretanto com respeito a participação de agentes externos ao setor elétrico no compartilhamento essa possibilidade não foi acatada entre outros motivos porque conforme abordado na análise da SFF constante da nota técnica 331 2015 tal situação alega a SFF propicia uma elevação do risco à individualização dos processos de agentes regulados por meio de redução dos riscos trazidos de outras atividades e dada a dificuldade de se estabelecer um parâmetro adequado de rateio de custos com agentes externos ao setor elétrico quer dizer agentes que não não tem competência para regular e fiscalizar e portanto ter as informações confiáveis essa é uma questão que dificulta as contribuições da ABDIB incidiram sobre critério de rateio nos compartilhamentos a liberdade de gestão na operacionalização do compartilhamento e o tratamento desigual entre hold não operacionais e operacionais sendo que esse último tema também foi abordado nas contribuições da TAESA a associação critica a utilização do ativo imobilizado bruto o AIB como critério de rateio e propõe a possibilidade de utilização da receita como métrica seja pela RAP ou pela receita operacional líquida acerca desse ponto a conclusão pelo uso do ativo imobilizado conforme citado anteriormente foi objeto de aprofundado estudo ao longo do processo por meio das notas técnicas já mencionadas da SFF sendo sua utilização a mais adequada considerando as diferenças existentes entre os diversos segmentos e a maturidade financeira de cada empresa aqui é uma escolha e nós realmente fizemos uma análise exaustiva e entendemos que o ativo é o mais adequado sobre a liberdade da gestão de seus negócios cabe destacar que essa é ampla mas não é ilimitada ou irrestrita devendo ser submetida às leis e regulamentos supervenientes a gestão deve se dar em benefício da concessão devendo os limites para tanto serem estabelecidos pelo regulador com relação à distinção de tratamento para hold operacional e não operacional optou-se por acolher as manifestações apresentadas e não realizar neste momento qualquer diferenciação entre essas com relação ao tema do compartilhamento ou seja é permitido compartilhar tanto faz a hold operacional como a hold pura cabe lembrar que está em análise a audiência pública número 70 de 2014 que versa sobre a proposta de regulamento que trata do convivência de desenvolvimento de atividades operacionais de hold pelas concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica a qual poderá ter reflexo sobre o presente tema naquele regulamento que vai disciplinar essa estrutura societária a BRAD e a COELBA por sua vez concentrar suas manifestações sobre os limites individuais de despesas anuais do contrato sugerindo uma alteração dos valores ou da forma de sua mensuração e ainda sua atualização ao longo do tempo sobre essa questão destaco que deve haver um equilíbrio entre desburocratização e os riscos de contratações os valores utilizados na presente proposta de resolução foram estabelecidos com base em um levantamento das demandas reais dos anos de 2013 e 2014 dos contratos de partes relacionadas solicitados pela SFF e representa sua evolução em relação aos parâmetros considerados na proposta inicial da SFF de 2012 assim tais valores estão adequados e não devem ser alterados sob a atualização por sua vez concordo com a sugestão apresentada nessas contribuições dessa forma esses foram considerados na data base 31 de dezembro de 2015 e deverão ser reajustados atualizados anualmente com base na variação do IPCA as principais contribuições da Energisa referem-se à exclusão de determinação de que deve ser demonstrado que a contratação de prestação de serviço de uso de recursos humanos deve ser financeiramente mais viável do que contrato de compartilhamento de recursos humanos contribuição apresentada também pela CPFL paulista e a recomendação e dois a remodelagem do parágrafo quinto do artigo 14 que determina uma distribuição equilibrada dos vínculos trabalhistas e do direito de uso do sistema de software entre os participantes do compartilhamento sob o primeiro ponto concordo com argumentos trazidos pelas empresas no sentido de suprimir essa necessidade já a segunda sugestão apresentada não deve ser acatada tendo-se em vista principalmente a experiência obtida com recente situação que conduziram a intervenção de diversas distribuidoras e dada a necessidade de se manter uma individualização das concessões por fim em reunião realizada com a COPEL foi questionado o entendimento sobre conceito de controle envolvendo restrição e compartilhamento de geradoras transmissoras distribuidoras e comercializadoras de energia elétrica com hold que as controlem sobre o tema esclareço que o compartilhamento pode envolver não apenas a hold que controlam diretamente as empresas do setor elétrico mas também as hold participantes da estrutura corporativa e participantes da gestão do grupo econômico que se encontram acima daquela de controle direto ou seja não só aquela hold direta que tem o controle direto como aquela que detém o controle indireto também essa restrição não existe na norma então pode ser compartilhada bem por último com relação ao que foi objeto da sustentação oral do senhor Wilson Marques de fato essa norma foi muito discutida o sindicato tem participado da audiência pública contribuído naturalmente a gente levou em consideração essas contribuições mas claro que escapa a competência da ANEL regulamentar relação trabalhista relação trabalhista não compete a ANEL a norma que tão somente permite ela não obriga ela apenas admite em certas condições que haja esse compartilhamento e que esse compartilhamento tem que se tem que se observar o que resumidamente eu coloquei no relatório mas está de maneira mais exaustiva na norma essa norma ela foi muito discutida por isso que ela passou por uma audiência depois uma nova consulta uma nova audiência quando eu fui levar o assunto para a pauta na primeira vez na reunião da 47ª reunião pública da diretoria eu disponibilizei com antecedência a proposta de norma exatamente para permitir que quem quisesse contribuir ainda pudesse contribuir e nesse sentido mais uma vez eu tirei da pauta e abri espaço para essas contribuições evidentemente que o fato da ANEL não receber o sindicato pelo menos não me consta que tenha sido solicitada nenhuma reunião comigo todos que pediram reunião eu atendi nós eu atendi nós só atendemos eu pelo menos reuniões por demanda dos interessados então se houver interesse em reunião eu já recebi alguns sindicatos várias vezes nunca me nego a receber é o procedimento nosso e a audiência pública reunião pública é exatamente para permitir essa participação então não é que a ANEL desconheça ou não considera a questão da condição dos trabalhadores é claro que a ANEL conhece mas não é escapa a nossa competência adentrar nessa disciplina dessa relação trabalhista o que nós estamos aqui dizendo por uma questão de racionalidade e até buscando uma otimização da alocação de custos isso impacta de certa forma na própria modicidade tarifária é permitir em certas condições de novo o compartilhamento de uma infraestrutura que um grupo tem por exemplo nós mencionamos aqui algumas condições da própria CPFL tem várias empresas então é razoável que ela possa compartilhar tanto a infraestrutura como o pessoal em alguma medida desde que preservado a individualização de cada concessão e os processos de cada concessão então eu acho que isso foi na medida do possível atendido bem passo aqui ao dispositivo então então diante do exposto considerando o resultado da audiência pública 41 2012 e 72 2014 que consta do processo em mencionado voto pela emissão de resolução normativa conforme no tanéx que trata da regulamentação dos controles prévia posteriores sobre atos e negócios jurídicos entre concessionários e permissionários autorizados e suas partes relacionadas em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também acompanho o relator então o proclame que a gente decidiu pela emissão de resolução normativa que trata da regulamentação dos controles prévia posterior sobre atos e negócios jurídicos entre concessionários permissionários e autorizadas e suas partes relacionadas próximo item de